Eu já peguei voo com o pessoal do Inter, aliás, no tempo do Tinga, eu sou gremista e virei colorado junto. Minha mãe era colorada, minha mãe é colorada, era colorada. Cara, bem no ano que eles foram pra final da Libertadores, a primeira vez contra o São Paulo, eles trataram tão bem a minha família na véspera da final, do jogo da final. O Tinga e o Perdigão pegaram a minha família e levaram pra dentro do vestiário. Caralho, velho! No último treino, no treino a pronto, como chamava na época, como chama ainda. Terça, né? O jogo foi quarta, final? Terça-feira, pegaram a minha mãe, primo, levaram pra dentro do vestiário, deram camiseta autografada, tá com o Matheus ainda a camiseta hoje, ganhou de presente do meu primo. E eles trataram tão bem que, a partir dali, eu comecei também a torcer pro Inter. E tem muita animosidade nisso, porque eu vou tanto no jogo do Grêmio, como eu vou pro jogo do Inter. E tanto faz, pra mim, se o... assim, não é tanto faz, eu não sou doente. Eu vou pelo espetáculo. Claro. E se o Inter tá numa final, eu torço pro Inter. Talvez eu seja bairrista. Talvez eu seja bairrista. Muito. Talvez eu seja bairrista. Muito mais do que eu. Eu prefiro um gaúcho campeão. As pessoas, meus amigos não entendem. Meus amigos não entendem. Mas total, uma sensação de gratidão. Uma forma que os caras te trataram. Então, aí o que eu ia dizer... E aí, quando eu tava no aeroporto, quando eu tava no aeroporto, que veio o Tinga, que veio... Eu não conhecia nenhum deles. E que veio... Eles querendo tirar uma... Eles querendo tirar uma foto comigo. Já tinha... Já tinha telefone bom. Concentração é longa, né, Laba? Três dias concentrado. O Sobis. O Sobis. O Sobis, gente finíssima. O Alex, gente finíssima. O Alex é meio campo, né? Sim, sim. Cara, foi muito legal. Daí, a partir dali, assim, isso dá um ânimo muito. Mas eu já fazia dez anos que tava. Sim. Mas eu falei um reconhecimento. Então... Inimaginável, né, Dom? Exato. Tá em Canoza aqui, se fudendo no banco. E aí, quando vê, tu vira uma celebridade, velho. Eu acredito que tu vai no Super, vai a algum lugar, o pessoal fica assim, tipo... Não toma umas olhadinhas, tipo assim... Será que é ele? Toma, eu sou muito ligado, assim. Eu sou muito ligado. Como a minha mulher, a gente tem só um ano de relacionamento, eu chego... Ela não é ligada nisso. Eu falei, ó, que ela reconheceu. Aí ela fica. Ela fica olhando. Daqui a pouco as pessoas estão se cutucando, assim, né? É, mais ou menos isso. Mas, então, o que eu tava falando. Às vezes, o jogador de futebol, aos olhos do homem, ele é um ídolo. O cantor, ele é um ídolo. O outro, ele é um ídolo. E, às vezes, eles chegam perto de mim e eu sou um super-herói. É diferente. Cara, é diferente, cara. Pode querer? É diferente. É diferente. É engraçado, sabe? É diferente. Obrigado.